E aí galera, hoje eu vou passar o solo da música Nama de Vermelho Fazer o solo no tempo normal, depois faça lentamente com a tabulatura Fazendo o tom de Fá maior Tô fazendo a versão do Bruno Marrone, beleza? Vamos lá? Solo fica assim Lentamente, olha só, primeira parte De novo, um pouquinho mais rápido, olha só Continuando De novo Próxima parte De novo, olha só Próxima parte De novo E o final Um pouquinho mais rápido para você entender essa parte Ó Entendeu?